Perto do céu Lembras-te, meu amor, o teu perfil cortado na sombra do espelho, o chão a perder-se? Corpos algemados, cavalos a galope ensurdeciam a noite, enquanto estrelas alucinadas derramavam a indomável primavera em faíscas de prata no teu ventre, aparição divina no meu sangue. Lembras-te, meu amor, o silvo do vento, o mar insatisfeito, traziam de longe a brisa quente, o azul absoluto. Alucinação dos pássaros? Grito de poetas? As mãos vazias, veias arrebatadas, dançavam na pressa da tarde, quando esperavam um busto suspenso no chão coberto de fogueiras, a boca, os lábios ressequidos, imenso alvoroço.